Olá, olá você meu telespectador. Me encontra aqui na FIENG e hoje você vai conferir aqui a décima edição do prêmio ADCE, Minas de Responsabilidade Social e Empresarial, promovido pela Associação dos Diretores Cristão de Empresa ADCE. E a Maria Flávia está aqui, prazer em revê-la aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que a gente é testemunha, a trajetória todinha de vocês e você na presidência agora. E hoje é uma noite muito especial, porque tem uma figura literalmente grande aqui, entre outros homenageados, que é o nosso... Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Rubens Melin. Rubens Melin. Isso não é à toa, né? Essa premiação, ela segue um ritual que passa exatamente por responsabilidade social, é isso aí? Isso, responsabilidade social e empresarial. Os valores. Então, é o reconhecimento dos empresários que aplicam no seu dia a dia, nas suas empresas, todas as responsabilidades sociais e os valores que vêm com ela. Como questão da verdade, a transparência, a ética, justiça, a primazia do bem comum, a valorização da mão de obra, a preservação ao meio ambiente. Então, para a gente, hoje é uma noite muito alegre. E agora, isso chega a ser uma missão para vocês, fora aqui da premiação, vocês têm ações em campo aí, em termos de levar exatamente esses valores? Temos. Na instrução que a gente faz de difundir esses valores, a gente tem nossos almoços, nossos cafés com fé, e a gente traz empresários que mostram, né? Como praticar essas responsabilidades no dia a dia em suas empresas. Além disso, a gente apoia alguns projetos sociais que fazem também essa participação, né? Essa motivação, que leva essa motivação para as pessoas praticarem a responsabilidade social. E o cristão aí não é à toa, que é um grande exemplo, né? Exatamente do cristianismo, é dano que você recebe, né? É, nós tivemos um grande, né? A nossa grande, nosso grande inspirador é Jesus Cristo, o homem mais ético de todos. E é nele, baseado nos seus valores, que a gente procura seguir seus passos. Claro que somos humanos, né? Somos de carne e osso, temos nossos defeitos, nossos erros, mas a gente busca sempre fazer o melhor para todos. Orai e vigiai. Orai e vigiai. E trabalha, e laborai, e laborai. E hora, e labora. Hora e trabalhe. Bem, então hoje aqui, independente do Rubens, são vários agraciados que exatamente trafegam, trilham exatamente nesse caminho aí, é isso? Justamente. Nós estamos na décima edição do prêmio. O prêmio, ele já foi concedido a dez empresários. Cada ano nós escolhemos um empresário. Temos hoje grandes nomes que também já receberam o prêmio. E para a gente é um orgulho muito grande contar com a participação deles, com os ensinamentos e grandes lições que eles nos trazem. Aí, está falando, está saindo luz dos olhos dela. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigadão. Muito obrigada a todos. Obrigada. Um abraço grande. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado, querida. O Rubens Beninho, literalmente Rubão, grandão pela sua natureza, pelo seu DNA. Rubão, mais um reconhecimento pelo seu trabalho. E indagando, primeiro, muitas emoções. Muitas emoções em todos os campos. Mas eu fico muito honrado esse prêmio da ADCE. A ADCE é precursora. Hoje, todo mundo fala de ESG, que é um negócio suba da moda, que a gente acredita muito. Mas a ADCE já vem pregando isso há muito tempo. Então, eu acho que ser reconhecido. Eu acho que essa pegada no social é o que a gente precisa hoje no mundo. O social, sustentabilidade, é um horizonte novo e que você nunca titubeou em ser um dos percussores. Estou errado? Não, Paulo, ESG. Environment, Ambiente, Social and Governance, que é ética e tal. Então, acho que é isso. Acho que o mundo está caminhando, graças a Deus, muito rápido para isso. Não tem jeito de ser diferente. E acho que essas entidades como a ADCE, que já pregam isso há muito tempo, a importância de tudo isso. Não só o social, mas o comportamento ético, humano. Acho que é assim que a gente vai ganhar essa guerra. Essa guerra da desigualdade. A gente está vivendo um momento difícil no mundo. Então, acho que é por aí. Você é um dos poucos mineiros, eu diria, com testemunho de vários anos aqui de televisão, de jornalismo, mas que se enganjou exatamente dentro desse horizonte aí. Aqui, a ADCE, essa premiação, esse reconhecimento, ali também para incentivar novos empresários, outros empresários. É, o Paulo, antigamente a gente tinha vergonha de falar que tinha qualquer coisa, né? O mineiro já é um pouco encabulado, né? Mas eu tenho um amigo meu, de São Paulo, ele falou, olha, eu também era assim, mas hoje é tão importante a gente fazer algo pelo social que a gente tem que falar que faz para que outros procurem fazer. Porque, mais uma vez, se todos trabalharmos juntos nesse lado, e tudo que você falou, não é só o social, mas é o ESG mesmo, eu acho que o mundo vai mudar. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquela corrente para frente e caminhar juntos. E o exemplo, modestamente, eu tento dar, mas acho que é importante. Bom, mercado imobiliário, precisa dizer, vinícolas agora, Portugal, o Arenão, que não precisa também aí ser lembrado que faz parte aí também da sua manga arregaçada. Enfim, são centenas de empreendimentos, dezenas de empreendimentos que você engajou, deu o exemplo com o Garra, eu me lembro ainda quase menino aqui, aliás, nós dois aqui. Mas, atrás desse empresário que, sem medo de ser feliz, arrojado, empreendedor, quem é o Rubens Menino, o Rubão? O Rubão, então, melhor do que o Rubão. Eu acho o seguinte, nós estamos nesse mundo aqui, e se a gente puder deixar uma marca no mundo, um legado, é importante, porque cada um faz o que pode. Então, eu acho o seguinte, se a gente é abençoado, desde o momento que a gente nasce, meu pai e minha mãe eram engenheiros, me deram uma educação bacana, que é a coisa mais bacana, carinho e educação, senso de honestidade. Bem, acho que isso é uma sorte, né? Então, acho que a gente tem a obrigação também de retribuir, quer dizer, a gente não pode querer, na sociedade, só ter mão, não ter contramão. A sociedade é mão e contramão, nós somos todos, né? Você extrai desses eventos, desses eventos empresariais, de tudo, estados interiores, ou seja, a sua espiritualidade? Ô Paulo, mais uma vez, o que eu fico satisfeito é que o mundo está mudando, e muito mais rápido que as pessoas imaginam, para o bem, né? A gente tem um movimento grande, filantropia, que a gente quer que seja o maior do Brasil, que é um movimento bem maior. E uma vez por mês, a gente tem encontro de todas as pessoas para discutir só isso. A gente fica uma hora e meia só discutindo fazer o bem, né? Aí é muito bacana, a gente guarda aquela hora, a gente fica doido para chegar, não tem ali ninguém querendo ser mais bonito que o outro, ser mais que o outro, mas a gente, isso é espiritualidade, né? Você poder discutir com pessoas que a gente sabe que são pessoas extremamente bem-intencionadas, fazer o bem, é um desafio espiritualidade. Você coloca a cabeça no travesseiro, então vai tranquilo no sono. Eu digo que a gente, tem um negócio, você tem que ser justo. O dia que você não for justo, você vai botar a cabeça no travesseiro e vai ter aquele negocinho aqui na cabeça. Então, eu procuro ser justo. Sendo justo, a gente dorme. Eu acho que isso é o mais importante, né? Ter certeza que você não comete uma injustiça. Vamos lutar para isso. O que você diria aí para essa nova safra aí de empresários, quem está saindo também da universidade, da faculdade, que conselho você daria para quem está começando o Brasil de hoje, esse tumulto, nós estamos vivendo guerra, essa guerra política também, essa dualidade, que conselho você daria aí para quem está chegando? Bom, eu acredito muito no Brasil, né, pai? Eu tenho uma pessoa que fala que o Brasil, ele vai acontecer de qualquer jeito, né? Só quando? A gente tem que apressar. Mas eu acho que quem está no Brasil tem uma chance de ouro, de estar num momento muito certo no Brasil. Tempo fazer alguma coisa. Primeiro, união, né? Não dá isso. Nós contra eles, não dá. É nós e nós. Uma nação se faz nós e nós. E não nós e eles. Então, eu acho que o que precisa do Brasil um pouquinho é nós e nós. O galo na veia te dá energias a você? Ah, é um prazer. Sabe por quê? Eu vejo eu, minha mulher, meus filhos, minhas noras, meus gêneros, meus nove netos, todo mundo junto. Nós vamos para o campo, todo mundo. Por exemplo, no último jogo, a minha netinha não foi uma neta, não foi, assim, que o Atlético foi campeão. Isso na nossa família é um negócio bacana, né? Todo mundo com a camisa do galo, né? Poxa, eu acho que o esporte... Dá uma confraternização. Ah, o esporte é muito bacana. Qual é a emoção que você tem quando entra lá no Mineirão? Entra no Mineirão, entra, desce no gramado, como é que é isso? A primeira torcida do Atlético é fantástica, super carinhosa, né? Eu acho bacana, eu acho que dá, porque a gente está vendo que o trabalho que está sendo feito no Atlético está dando certo, né? Ainda bem que está dando certo, essa massa aí de milhões de atletisticanos está torcendo muito e tem ainda muita coisa para fazer, mas está dando certo, né? Para fechar, então, o Arenão, então, sintetiza o Rubão? Olha aqui. Arenão com Rubão? Arenão. A Arena MRV, né? Eu acho que, viu, Paulo, ela vai ficar pronta esse ano. No ano que vem a gente inaugura. E, poxa, você imagina, vai ser a arena mais moderna do Brasil. Tem novidades que a torcida vai saber em breve, de coisas super, super, super fantásticas, que acho que vai ser, vai fazer a diferença, viu? Vai estar no nível das melhores arenas do mundo. Parabéns pela sua performance, a gente admira, agradece também a parceria aí. Tá bom, Paulo, é um prazer estar com você, simples, né, Paulo? Prazer, não, obrigado a todos. Prazer. Quem faz e acontece e passa por aqui. É a Babi, Babi Vasconcelos, velha companheira de outros carnavais. Hoje aqui, mais do que soltando aí serpentinas, confetes, porque é um reconhecimento do seu trabalho. São quantos anos à frente do Granite? 48 anos. Eu era neném, hein? Era neném. Eu também era, Paulinho. Eu costumo dizer que eu tinha 5 anos quando eu fundei o Granite. Obrigada. Agora, você hoje aqui, você hoje aqui, representando aqui os demais homenageados aqui, além do Rubão, que eu já conversei, né? O que que você... São muitas emoções. Como é que você vê esse reconhecimento dessa tarefa que merece aplauso, né? Educação é uma das coisas pilares aí do nosso futuro e que carece muito nesses tempos difíceis, né? Muito. É, realmente, assim, receber o prêmio de voluntariado do ano, num ano super desafiador, que foi 2020, foi pra mim, assim, uma alegria incalculável. 2020, o ano começou no dia 28 de janeiro. Nós fomos inundados lá no São Bento com as chuvas, né? Que vieram sobre Belo Horizonte e muitas pessoas sofreram. E nosso primeiro piso, né? O primeiro andar da nossa sede no São Bento. Nós perdemos tudo. E enquanto estávamos ainda tentando recuperar algumas coisas, veio a pandemia e nós fechamos. E ficamos fechados o ano de 2020 todo. Quando foi em dezembro, a Maria Flávia, quando me falou, né? Que eu iria ser homenageada do voluntariado, eu senti uma alegria, assim, enorme, sabe? E foi no dia 17 de dezembro, não me esqueço dessa data, e um ano tão desafiador. E eu ofereci, nesse dia, o prêmio aos meus pais. Que bacana. É, porque... Você conheceu muito bem. Você conheceu, né? E, coincidentemente, sabe, Paulo? Eu perdi o meu pai no dia 20 de dezembro. Então, eu falei, nossa, foi uma homenagem, assim, ao meu pai, inclusive, eu acho. Que foi... Ele foi, né? A pessoa que mais me ensinou que ajudar, né? É uma das coisas que traz mais alegria pra gente. E daí o espírito cristão da ADCE. O espírito cristão da ADCE. É, e eu acho que, através da minha empresa, eu consegui, né, ainda consigo transformar muitas vidas, através do trabalho voluntário que eu faço, através da minha empresa, né? E também, através de Babi Vasconcelos também, que eu tenho trabalho social, né, na Igreja de Fátima, que eu faço, junto às obras pavonianas também, que é uma instituição super bacana. E, assim, eu fico muito feliz, sabe? Participar da ADCE, pra mim, é uma satisfação enorme, né? Porque eu posso aplicar, né, tudo aquilo que eu aprendi desde criança, dentro da minha empresa e também como pessoa também. Parabéns pra você e toda a sua equipe, que eu conheci perto, sobretudo com o meu filho João, lá, nos primeiros passos aí no inglês aí. Obrigado, obrigado, parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada. Ricardo, o seu colega de grito de guerra, galo na veia, será homenageado hoje. Pela trajetória que você conhece tão de perto, independente dos estados, dos estádios do esporte, o que você diria pra essa figura que hoje tem esse reconhecimento aqui da ADCE? Paulinho, primeiro, esse prêmio está sendo muito bem entregue, acho que é bastante merecido, o Rubens é muito preocupado, faz um trabalho muito bem feito de responsabilidade social, ele tem muito investimento, é preocupado com isso, está sempre fomentando e é um grande incentivador, né, e um grande filantropo e também nessa parte de sustentabilidade, todas as empresas dele, uma preocupação enorme. Então, está muito bem entregue e merecido, o Rubens fez por onde ganhar esse prêmio. Você acha que exemplos como o do Rubens, dentro dessa sustentabilidade, dentro dessa responsabilidade social, de certa forma, independente do bem em si, é também uma forma motivadora e de bom exemplo para demais empresários, não só de Minas, mas do Brasil? Com certeza, Paulinho. Acho que é importante também divulgar, mostrar, não para se autopromover, mas até para incentivar outros empresários, que a empresa participar, outras empresas a participar de projetos como este, acho que é muito importante essa divulgação, o Rubens também ser divulgado, que é um empresário voltado para isso, quer dizer, o lucro é voltado para a sociedade, para a comunidade, para esse trabalho social, todos nós empresários temos que ter essa consciência e nos espelharmos e ter o Rubens como modelo. Obrigado, Pedro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto